É cara, não ajudou em nada o texto. Sempre assim, pra perder tempo. Ou seja, eu perdi tempo. Cara, esse B e C tá estranho. Vamos ler de novo. Metal. E o telefone não funciona devido a blindagem eletrostática que o metal proporciona. Metal. E o telefone não funciona porque o metal refletia todo tipo de radiação. Cara, o que que acontece aqui? A gente tá num tópico que tá tratando sobre blindagem eletrostática. Blindagem eletrostática tem a ver com estática. Quando você compra um HD, quando você compra uma coisa eletrônica, ela vem sempre revestida num papel laminado. Que aquele papel laminado vai fazer um papel de blindagem eletrostática e vai evitar que cargas entrem na parte de dentro, onde tem o seu eletrônico e não estraguem ele. Entende? Bronzeia! Larga isso! Aí! Aí o que acontece? Só que em seguida ele fala aqui das radiações. E de fato, o telefone celular recebe radiação. A radiação vem da movimentação das cargas, ou seja, não é eletrostática. Então, o que acontece? Dentro da interpretação do texto, que é sobre eletrostática, eu elimino a parte da radiação. Se fosse um texto de eletrodinâmica, a resposta certa seria a questão C, que fala sobre a radiação. Que é uma boa... Entende? Entende esse lance das premissas? Isso aqui é uma boa explicação quando a premissa é sobre eletrodinâmica. Mas como é sobre eletrostática, a premissa é B. Cadê? E olha lá. Está vendo a lógica? Está vendo como é que eu estou com lógica? Agora olha a explicação dele. Eu não li, hein, gente? Eu não vi essa resposta. Estou vendo agora. Olha só a resposta dele. Vamos ver. Deve ter algum erro. Os celulares recebem ligações via os ondas eletromagnéticas dentro da caixa metálica. O celular fica blindado eletrostaticamente, pois as cargas distribuem-se na superfície externa. Como o campo elétrico no interior da caixa metálica é nulo, as ondas não conseguem atingir. Você vê? Ele mistura o item B e C. Cara, tem um senso crítico. Leia o item B e leia o item C e vê se não é exatamente o mesmo argumento. Ou seja, ele sabe que rola mais a eletrodinâmica. Entende? E outra? E outra? O que acontece? Cara, está muito calor. Essas duas questões, essa aqui eu anularia também, porque acerta certa. Mas eu estou ensinando vocês como responder e acertar no vestibular. Vai que eles não anulam. Porque tem muito físico arrogante que não quer dar o braço a torcer, que escreve coisa errada. Entende? Aí vai que ele anula. Você tem que saber marcar a resposta que eles acreditam que é certa. Então está aqui, B. 8, 8, não, 7 é B, né? 8. Tá. 8. Aqui tem que ler o processo. A série triboelétrica representa a seguir uma lista de substâncias de modo que cada uma se eletriza com carga positiva quando atritada com qualquer outra substância que segue a lista. Um gap escorrega para baixo de uma vara de plástico e cai dentro de uma cuba metálica X, que repousa sobre uma placa isolante. Duas outras cubas idênticas, Y e Z, faz contato com o X, enquanto o gato cai em X. Ponto. Quando o gato cai em X, a placa se quebra e todas as cubas caem separadas sobre o soalho isolado. O gato abandona a cuba X e foge. Primeiro, o gato está descendo sobre um... está escorregando sobre uma vara de plástico. Gato é bom condutor. Animais que são feitos de água, pelo, é bom condutor. E plástico é mau condutor. Então, quando eu falo condutor, é de eletricidade e de calor também. Então, o gato, pela célula triboelétrica, o gato vai ficar positivo. Vai ficar positivo. E o plástico negativo. Como o gato cai desse negócio aqui, desse plástico, como ele cai positivo, ele vai carregar por contato o balde X positivamente. Então, vamos aqui, olha. Vamos eliminar. X adquire carga positiva. Item A pode ser. X adquire carga negativa? Não. Somente X adquire carga positiva? Pode ser. X, Y, Z tem carga positiva? Tem que ver. Então, vamos em seguida. Só que tem um negócio que é o seguinte. Duas outras cubas idênticas, Y, Z, são apoiadas na placa. Essa placa é o que, gente? É, cara. Então, essa placa é isolante. Está aqui, olha. Então, olha só. Como essa placa aqui é isolante, quando ele carrega esse X positivamente, essa carga não vai se distribuir em Y, Z. Então, Y e Z, ele fala que são idênticas, não faz contato com X, né? É estranho, mas ele não fala o que acontece com X e Y. Bom, não faz contato com X, então, se tiver carga, Y e Z não vai se alterar, né? Aí, ele quer saber. O gato, ao final do processo, o final do processo é esse. Quando o gato cai em X, a placa se quebra e todas as cubas caem separadas. Sob o soalho isolado. Ou seja, cair no soalho isolado e permanecer aqui nessa placa isolada é a mesma coisa, né? Ou seja, esse vai ficar positivo e esses vão permanecer com a mesma carga que tinham antes. Só que qual é a carga desses dois? Ele não falou. Ele falou, meu Deus. Ele falou, meu Deus. Cara, não dá pra entender, entendeu? Olha, como ele fala? O que acontece no final do processo? Você não pode... Não, eu mandei ele sair. Ah, não sei. Ele pegou só esse. Cara, olha só. Ele não fala nada sobre Y e Z. Então, você não pode formar nada sobre Y e Z. A única coisa que você pode formar é sobre X. Então, tá aqui. C. Somente X adquire carga positiva. Aqui tem uma questão de português. Se eu falo que adquire carga positiva, eu tô falando que tá sendo acrescentado. Entende? E Y e Z poderiam até ser positivos, mas eles não adquirem carga. Eles já estavam lá. Entende? Tá entendendo o lance? Então, a resposta é C. Ah, cadê? 8. Ai, meu pai do céu. Olha só. É, essa aqui. Essa aqui eu não bati, não, com o gabarito. Vamos ver. Questão 8. É agora que são elas. Justificativa da questão 8. Quando a pele do gato se atrita com plástico, este se eletriza negativamente. Enquanto que aquela se eletriza positivamente. Legal. Isso aqui foi o que a gente firmou. Chegamos nessa conclusão. Agora, ao entrar em contato com a curva X, esta se carrega positivamente. Instantaneamente, ocorre indução nas curvas Y e Z. que ao se separarem... Ah, olha só, cara. Olha, pô. Eu sempre erra indução. Meu Deus do céu. Como é que eu fui burro? Ai. Caraca. Então, cara. Então, qual foi o meu erro? Meu erro... Foi aqui, olha. As duas outras curvas idênticas, Y e Z, apoiadas na placa, estão em contato com o DC. Isso aqui é o mesmo problema, só que, percebe, em vez de ele botar três esferas apoiadas numa haste, ele botou a curva isolante. Eu esqueci que, se isso aqui está positivo, é como se fosse o bastão positivo. Se o bastão está positivo, e essas duas estão juntas, o desenho não está te ajudando, ele te induz ao erro. Mas isso aqui é o contato. Então, se isso aqui é positivo, se isso aqui é positivo, essa daqui... Essa daqui... Ai. Essa daqui vai ficar negativa, e essa vai ficar positiva. O conjunto vai ficar neutro. Entendeu? Quando eles caem, quando eles caem, é uma outra maneira de dizer que você está separando essas duas que estavam em contato. Se você está separando, e o chão também não vai... O chão não vai conduzir eletricidade, também vai isolar... Vai continuar isolando elas, então uma vai ficar negativa, outra positiva. Aí por isso que é a resposta A. A resposta A.